Olá, meu nome é Andressa, eu sou professora de Ciências Cognitivas da Educação. Eu vou acompanhar vocês nesse curso. A minha formação é voltada para a área de Licenciatura e na área de Ensino em Física. Atualmente eu sou professora do Ensino Médio e também professora da Pós-Graduação. Já tive experiência com o Ensino Superior e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei nessa área. Vamos lá? Falando um pouco sobre a disciplina. A disciplina Ciências Cognitivas na Educação possui uma base teórica extensa que exigirá um pouco mais dedicação às leituras. Logo na primeira semana do curso conheceremos um pouco da história do cognitivismo. Nós vamos perceber que as Ciências Cognitivas nos remetem a pesquisas multidisciplinares e por essa razão nós iremos nos dedicar, por enquanto, apenas a uma de suas vertentes, a teoria dos modelos mentais. Identificar o modelo mental de um aluno representa uma tentativa aproximada de entender as possíveis estratégias de raciocínio utilizadas por esses alunos enquanto resolvem problemas. Na prática, seu objetivo é conhecer pontos mais suscetíveis a falhas dedutivas e assim aprimorar o planejamento didático na sua sala de aula. Claro que isso não é tarefa simples, mas é uma estratégia prática apontada pela literatura até que a ciência desvende melhor toda a complexidade que envolve a mente humana. Você irá notar que as duas primeiras semanas do curso não possuem atividades avaliativas, porém, elas sugerem que você comece a escrever um resumo daquilo que está sendo estudado. Na última semana, nós faremos um trabalho mais extenso, dissertativo. Esse material que você irá produzir previamente vai servir para o trabalho final. Portanto, mesmo não valendo nota, não deixe de fazê-lo. Isso irá evitar que você acumule muita coisa para a última semana. Então, bons estudos! Tchau! 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 Tchau!